Música Veja agora as imagens de um atropelamento registradas por Câmara de Segurança da CEPREV, Secretaria de Prevenção à Violência, aqui em Feira de Santana. O acidente aconteceu às 15h para as 5h da tarde na Avenida Transnordestina, perto do ginásio de esporte Oiyama Pinto, sentido Uefes. Observe um homem no canteiro central da avenida tentando atravessar a pista. No momento que ele começa a travessia, vem uma moto e pega ele de cheio. A vítima e o motociclista caem no chão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o pedestre foi identificado como Otaviano de Jesus Chagas, de 75 anos, que foi levado para o Hospital Cléristo Andrade. O motociclista foi identificado como Raimundo Moreira, que foi levado para um hospital particular. Ainda segundo a APRF, os dois estão em estado grave.